Olá, queridos alunos! Nesse período de pandemia, precisamos ficar em casa, mas não podemos deixar os estudos de lado. Nós, do ETM, sentimos muito a sua falta. Então, aperte o play, que a sua aula já vai começar. Pegue todo o seu material de estudos, concentre-se e tenha uma boa aula. Oi, meus amores! Vamos fazer a nossa continuação da nossa aula de português desta semana? Vamos lá com a tia Rose. Então, vamos continuar com o nosso assunto, que é substantivo feminino e masculino. Que já aprendemos e tia passou aquela atividade que está falando, aquele ponto, não é isso? Para esta unidade. Então, vamos com a tia Rose fazer esse exercício para vocês ficarem bem afiados e não errar com a atividade. Então, vamos lá! Substantivo feminino e masculino. Vamos lá com a tia Rose. Vamos fazer essa leitura. Observe o substantivo e escreva antes deles, óis ou as. Certo? Então, aqui, tia Rose não botou aqui se é feminino ou masculino. Eu quero que vocês respondam junto comigo, tá bom? Então, vamos lá! Substantivo. Aí, eu coloquei os trações aqui para depois a gente responder se é feminino ou masculino. Então, vamos lá! Essa palavrinha aqui, leia comigo. Carvalós. Qual é a palavrinha que vamos colocar aqui? Óis. Muito bem! Você que não tem que falar. Óis. E aqui? Que palavra é essa? Bó-diz. Vai ficar como? Bó-diz. Então, óis, bó-diz. Não é isso? Óis. Tá no masculino, não é isso? Óis. Cavalo, óis, bó-diz. Próxima palavrinha. Bóis. Será que tá no feminino ou masculino? Bóis. Óis. Muito bem! Óis, bó-diz. O masculino. Última palavrinha. Por-cóis. Por-cóis. Tá no masculino ou no feminino? Isso! Masculino. Óis, por-cóis. Óis, cavalo. Óis, bó-diz. Óis, bois. Óis, por-cóis. Então, está no substantivo masculino. Muito bem! Masculino. Masculino. Agora, vamos responder essa daqui. Que palavrinha é essa? É guais. Qual é a palavra que vamos colocar aqui? Ás. Tá no feminino. É guais. Não é isso? Então, essa palavrinha está no feminino. Então, é ás. Essa palavrinha. Cabrais. Tá no feminino. Muito bem! Cabrais. Próxima palavrinha. Vá-cás. Tá no feminino ou no masculino? Isso! Feminino. Ás. Ás, vacas. Essa palavrinha. Por-cás. A palavrinha é no feminino. Então, é ás. Ás, porcas. Então, está no substantivo Fé-mi-ni-no. É aquela regrinha, né? Que nós aprendemos na aula pra passar daqui. Antes do substantivo feminino, tem que colocar ás, Umas ou Umas. Não é isso? E no substantivo masculino, Uns, Um, Ós. Não é isso? Antes do substantivo masculino. Aquele que Tia Rose explicou na aula passada. Então, continue realizando. Ou faça quem não fez ainda. Realize a sua atividade do substantivo feminino e masculino. Dez palavrinhas de cara. Tá bom? E não pode fazer igual o que está no livro. Tem que fazer com palavrinhas diferentes. Tá bom, meus amores? Tchau, tchau. Boa sorte. Faça suas atividades. Oi, meus amores. Vamos à nossa próxima aula de hoje. Geografia. Com o nosso tema. Construção de moradias. Tá bom? Então, junto com a Tia Rose, vamos fazer essa leitura pra vocês entenderem esse assunto que é bem legal, bem especial. Vamos fazer essa leitura junto com a Tia Rose? Vamos lá. Então, vamos lá, meus amores. A moradia serve para ajudar a segurança e proteção. Nela, nós abrigamos do frio e da chuva. Como a moradia é construída. Observe essa moradia aqui, meus amores. Observe. Estão observando essa moradia? Boa pergunta, né? Vamos saber. Então, vamos descobrir como a moradia se constrói. Vamos lá. Continue com essa leitura. A construção de uma moradia pode passar por várias etapas. Vamos conhecer algumas delas. Então, precisamos de um planejamento. Vamos lá. Nós temos aqui algumas dessas etapas aqui. A primeira dessa aqui, ó, meus amores. Imaginar a moradia. Imaginar é o tamanho, a forma, a altura. A segunda. Desenhar a moradia do papel. Terceira. Encontrar o terreno. O terreno para construir a moradia. Se vamos construir a moradia, precisamos também de um construtor. É a pessoa que vai construir a moradia. A quinta. Acompanhar todo o progresso. O progresso da construção da moradia. E a sexta. Apreciar o resultado final da construção. Então, meus amores. Eu quero que vocês aí em casa façam aquele desenho bem legal como é a sua casa. Perguntem a mamãe se ela construiu junto com o papai. Chamou algum pedreiro, algum construtor para fazer a sua casa. Ou se mamãe já comprou a sua casa já pronta. Tá bom? Então vamos fazer junto com a tia Rose esta tarefa. Beijo. Tchau, tchau, meus amores.